Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir esse vídeo, aqui ó, compartilhando mais um vídeo, chegada das chuvas na nossa Campina Grande, no litoral ao sertão já, nos presenteando com essas maravilhas aqui ó, chuvas, nosso inverno, o máximo que eu possa aí compartilhar com vocês, hoje é esse vídeo aqui ó, essa linda paisagem aí ó, chuvas, isso que nós precisamos, todos nós precisamos, muita chuva, e é isso, o início do inverno, Cariri já chovendo também, aqui em Campina Grande já, aqui em Campina, desde ontem que chove, e aí, tá se iniciando já o inverno, essa maravilha, pra quem não me conhece, meu nome é Rinaldo Santos, seja todos bem-vindos ao meu canal, aqui mais um vídeo aqui ó, pode vir aqui ó, totalmente fechado aí, agora há pouco mesmo, uma boa chuva, e tá por vir mais, aí ó, totalmente preparado aí, totalmente fechado aqui ó, graças a meu bom Deus, chuvas, que é isso que nós precisamos, pode virar aí ó, o canto do vídeo à direita aqui ó, totalmente fechado aqui ó, poucos minutos aí, já uma chuva boa aí, e juntar muita água já mesmo, entendeu, nas ruas, então é isso, resolvi compartilhar aí, nossa cidade já, chovendo, já os quatro cantos da cidade, e aí, é isso, você que gosta desse conteúdo, é inscrito, deixe seu like, isso só faz com que o canal cresça, ajuda a nos fortalecer, dar continuidade nesse trabalho, é isso, você que não for inscrito, já assiste nossos vídeos aí, peço que se inscreva, inscrição gratuitamente, só faz com que o canal cresça, e nós crescemos juntos, para no futuro, nós possamos aí, estar insufruindo, de tudo isso que tem na nossa Campina Grande, na nossa Paraíba, quando eu falo Campina Grande, eu falo Paraíba, maravilhoso, eu falo com orgulho, Campina Grande é Paraíba, é isso, então, sejam todos bem-vindos, maravilha aí, não sei se vocês, vai dar para ouvir, o áudio, cantar dos passarinhos aí, uma maravilha, chega essa época aí, os passarinhos aí já, fazem aquelas, a festa que deve fazer, é comemorando a chegada da chuva, aqui embaixo aqui, tem dois açudes aqui, breve, breve aí, a chegada da chuva, vai estar cheio aí também, as paisagens já começam, já, na outra melhorada, a gente já percebe, duas chuvas, não acontecia nem dois dias de chuva, não basta duas chuvas, a gente já vê a paisagem, diferente, é isso, então, aí eu peço aí, vocês que nos assistem aí, são inscritos, não inscritos aí, que já, nos acompanha aí, que vá também lá naquele vídeo, meu projeto, mostrando Campina, você vai analisar, o vídeo, e se inscrever no canal, para que em futuro, em futuro, a gente esteja junto, conhecendo a nossa cidade, nossa Campina Grande, então é isso, também mandar um alô, aqui também, para o pedido, de um inscrito, graça, onde ela é graça, fez um pedido, aí para mandar um alô, para uma pessoa, lá no bairro da Malvinas, José Nildo, então está aqui, aqui meu alô, para José Nildo, é graça, linda e fosso, pediu para, mandar esse alô, então está mandado, alô para José Nildo, lá no bairro da Malvinas, e um alô também, para, meu amigo, Mauricinho Mudanças, do canal, Mauricinho Mudanças, se quiser dar uma passada lá, bons conteúdos, Mauricinho, está sempre mostrando, no seu dia a dia, é isso, é isso gente, um videozinho aí, compartilhando com vocês, agradecendo a Deus, por, estar nos presenteando, presenteando todos nós, com essa chuva, chegando o inverno, uma maravilha, já ficando já, nossa Campina Grande, Cariri, e outro alô também, para, meu amigo Francisco Fran, lá em, Poços Fundo, Santa Cruz de Capivari, dá o meu abraço aí Francisco, grande amigo, pois aí gente, o video é esse, só aí, demonstrando aí, um pouco do, dia a dia, a chegada da chuva aí, Deus abençoe a todos, um abraço, até o próximo video, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.